Música 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 Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo muito bom aqui, senhor. O chão de verão, as paredes se moveram, todos os prédios foram soltos. Sim. Só que tem um problema, Paulo. O imperador da roda vai te chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei. Eu vou falar, senhor. Desceu a porta. 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 O que é isso? 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 Aleluia! 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 Esse Deus é poderoso.